E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando com mais um tutorial de Unity, dando sequência à nossa série do Walking Simulator. Nesse vídeo a gente vai fazer a finalização da interação. No vídeo anterior a gente pegou o objeto, ele fica ali pra gente visualizar e a gente consegue rotacionar ele. E agora a gente vai fazer pra poder devolver o objeto pra posição dele original. Primeira coisa que eu vou alterar aqui, eu vou colocar uma imagem na tela pra mostrar pra gente que a gente pode voltar da interação. Então aqui no meu canvas, vamos criar uma imagem. Vamos chamar de Back Image. E eu vou colocar a imagem aqui, essa imagem do mouse. E dentro aqui dessa imagem, eu vou colocar um texto também. No texto, eu vou colocar aqui, voltar. Vou mudar a cor dele pra branca. E vou colocar também aqui, uma sombra. Vou mudar o modo de visualização aqui da cena pra 2D. Pra poder ver melhor aqui, esses elementos de UI. Vamos posicionar o texto aqui do lado da imagem. Vou centralizar aqui o texto. E a gente pode colocar aqui em Best Fit. Vou aumentar aqui o Max Size pra 100. E aí vocês podem colocar aí numa outra posição também, um outro tamanho. E agora eu vou pegar essa imagem e vou colocar ela mais aqui no canto. Vamos colocar aqui no canto inferior direito. Beleza. Vamos deixar desativada essa imagem. E aí quando a gente puder terminar a interação, essa imagem vai ser ativada. Então vamos primeiro mudar aqui o script do UI Manager. Então aqui no UI Manager, a gente vai ter também uma referência. Aquela imagem que a gente acabou de criar, vamos deixar como um GameObject mesmo. Vamos chamar de Back Image. E a gente vai fazer parecido com o que a gente fez aqui com o cursor. Então a gente vai ter uma função pra ativar ou desativar aquela imagem. Vamos chamar de SetBackImage. E vamos também colocar um parâmetro. E a gente passa verdadeiro ou falso pra ele. E aqui BackImage. SetActive. E a gente passa o estado do parâmetro. Beleza. Agora eu vou fazer uma mudança aqui no script do Interactables. A gente vai ter uma propriedade do tipo Boo. Eu vou chamar de IsMoving. Pra gente saber se aquele objeto está em deslocamento ou não. Porque caso ele esteja em deslocamento, eu vou impedir de fazer a interação com ele novamente. Eu vou ter que esperar ele ficar parado pra gente poder fazer a interação com ele. Se a gente não fazer esse bloqueio, pode dar alguns problemas. De ele pegar uma posição diferente ou então pegar uma rotação diferente também. Então a gente vai impedir isso. E essa propriedade aqui, eu não quero que ela fique aparecendo lá no editor da Unity. Então vamos colocar um atributo aqui nela. Entre colchetes, em cima aqui da variável, a gente vai colocar o atributo HideInInspector. Dessa forma então, essa vai ser uma variável pública, que a gente consegue acessar de outros scripts. Mas lá na Unity, essa variável não vai ficar visível. Agora vamos vir aqui pro script do PlayerInteraction. Vamos já alterar aqui na corrotina, MovingObject. A gente vai acessar o objeto, que a gente passa aqui no parâmetro, do tipo Interactables. Vamos pegar a propriedade Smoothing, e vamos colocar pra verdadeiro. E aí no final, a gente vai colocar essa propriedade, Smoothing, pra falso. E agora o que a gente vai fazer, quando a gente interagir com o objeto, a gente vai esperar um tempo, que é um tempo mínimo pra ficar a interação ativa. Esse tempo vai ser controlado pelo áudio, que vai tocar naquele objeto. Como a gente não toca o áudio ainda, eu vou colocar um tempo padrão de 1 segundo. Então por 1 segundo a gente vai interagir com o objeto, pelo menos. E aí depois desse 1 segundo, vai aparecer, vai habilitar aquela imagem pra gente poder voltar da interação. E aí só depois que aparecer essa imagem, que a gente vai poder finalizar a interação. Então a gente vai criar uma variável também, pra controlar quando a gente pode finalizar a interação ou não. Então já vamos criar aqui uma variável, do tipo bool, vamos chamar de CanFinish. Quando a gente começar a interação com o objeto, a gente vai esperar um tempo. Depois desse tempo, a gente passa CanFinish pra verdadeiro. E aí a gente também ativa a imagem, dizendo que a gente pode finalizar a interação. Então vamos criar aqui uma função. Vamos chamar de CanFinish. Vamos pegar a variável CanFinish. E vamos passar pra verdadeiro. E a gente vai acessar o UIManager, a instância dele. Vamos chamar a função setBackImage. E vamos passar pra verdadeiro. E a gente vai chamar essa função através do invoke, depois de 1 segundo que a gente começar a interação. Quando a gente interagir aqui com o objeto, a gente vai chamar... ...aquela função CanFinish através do invoke. Então vamos utilizar aqui o invoke. A gente precisa passar aquela função através de uma string. Tem que ser o nome exatamente igual como a gente colocou, né? E vamos chamar depois de 1 segundo. Depois a gente vai mudar isso aqui. A gente vai ter uma função pra fazer a interação com o objeto. E aí esse invoke vai ficar dentro da função. Mas por enquanto, pra gente testar... ...vamos deixar esse invoke aqui. Assim que a gente pressionar o botão pra poder fazer a interação. E logo que a gente pressionar aqui o botão... ...a gente vai fazer uma verificação... ...se o Interactable... ...que a gente tá interagindo ali, que o nosso Raycast tá se colidindo... ...ele tá se movimentando. Se ele estiver, a gente vai retornar e não vai fazer nada disso. E agora a gente precisa fazer uma função pra finalizar a interação. Então vamos criar aqui uma outra função. Vamos chamar de Finish View. A gente vai passar o CanFinish... ...pra falso. A gente vai passar o Is Viewing... ...pra falso também. A gente vai desativar aquela imagem na tela. A imagem pra voltar. Então agora a gente passa aqui pra falso. E aí... ...a gente vai verificar... ...se o nosso item atual... ...ele é um item pegável. A gente pode interagir com itens que não sejam pegáveis. Então a gente não precisa devolver eles... ...pra posição original. Por enquanto a gente só fez a interação com dois itens, né... ...dois objetos que a gente pode pegar. Mas a gente vai ter interação também com objetos que a gente não pode pegar. Então a gente vai verificar... ...se esse objeto atual... ...ele é pegável... ...se for, a gente devolve ele pra posição original. Então a gente primeiro vai pegar o Transforme dele... ...a rotação... ...e vamos passar pra rotação original. E agora a gente vai movimentar ele... ...então a gente vai chamar a Corrotina... ...MovingObject... ...e a gente vai passar ele... ...CurrentInteractable... ...e a posição... ...a gente vai passar a posição original dele. E uma outra coisa que a gente tem que fazer também... ...quando a gente finalizar a interação... ...é habilitar novamente o script de movimentação do jogador. Quando a gente começa a interação... ...a gente desabilita ele... ...e agora quando a gente finalizar... ...a gente vai habilitar novamente. Então pra isso... ...a gente vai fazer da mesma forma... ...através aqui de um evento. Então vamos criar aqui... ...mais um outro evento da Unity... ...mas vamos chamar de OnFinishView. E aí quando a gente chamar essa função... ...FinishView... ...a gente chama... ...o evento OnFinishView também. E lá no evento a gente coloca... ...pra habilitar novamente o script... ...da movimentação do jogador. E agora a gente só precisa chamar essa função aqui. Então pra isso... ...vamos vir aqui na função... ...CheckInteractables... ...logo aqui no início. Antes aqui do Return... ...vamos fazer também aqui... ...uma verificação... ...se CanFinish for verdadeiro... ...e o jogador... ...apertar... ...o botão... ...do mouse... ...GetMouseButtonDown... ...o botão... ...da direita. A gente vai voltar... ...a gente vai finalizar a interação... ...quando a gente apertar o botão da direita. Mas a gente só vai poder finalizar... ...se CanFinish for verdadeiro. Se for... ...a gente chama a função... ...FinishView. Beleza... ...vamos ver se está funcionando... ...tudo certinho... ...vamos voltar para a Unity. Vamos selecionar aqui o Canvas... ...que é onde está o UI Manager. Na imagem aqui... ...BackImage... ...vamos referenciar... ...BackImage... ...e aqui no jogador... ...no script... ...PlayerInteraction... ...no OnFinishView... ...vamos chamar aqui também... ...vamos colocar o jogador... ...e na função... ...vamos chamar aqui dentro de... ...FirstPersonController... ...Enable... ...mas agora a gente vai ativar. Vamos salvar a cena... ...vamos dar um Play... ...vamos interagir lá... ...com algum dos objetos... ...vamos interagir aqui... ...beleza... ...ele apareceu lá agora... ...o botão para a gente voltar... ...a gente aperta e ele volta... ...para a posição... ...e a rotação que ele estava antes... ...vamos pegar aqui... ...vamos mudar... ...a rotação dele... ...cês podem ver que ele volta... ...para a posição... ...e a rotação original... ...vamos ver com a caneca... ...beleza... ...mesma coisa... ...vamos tentar interagir... ...quando a gente estiver voltando... ...a gente não consegue... ...a gente só consegue... ...interagir de novo... ...quando ele termina lá... ...a movimentação... ...tão beleza... ...dessa forma aí... ...a gente... ...finaliza aqui... ...a interação com o objeto... ...o que a gente vai fazer agora... ...é tocar um áudio... ...e aparecer o texto... ...que representa aquele áudio... ...alí na tela... ...e a gente vai poder... ...finalizar a interação... ...somente após... ...tocar todo o áudio... ...então a gente vai fazer... ...aquela mudança lá também... ...mas a gente faz isso... ...no próximo vídeo... ...eu espero que vocês tenham gostado... ...se você gostou... ...deixa aí o joinha... ...se você gostou ou não gostou... ...deixe o feedback... ...se você gostou... ...não é inscrito... ...se inscreve aí... ...curte lá também a nossa página... ...no Facebook... ...me segue nas redes sociais... ...a gente se vê na próxima... ...valeu e... ...fui!